Por falar nas nossas notícias de Goiás, aquela coisa é bem regional, muito gostosa. Quando eu tô falando de coisa gostosa, café da manhã gostoso, eu tô falando de quê? Jaqueline Mendonça hoje tá ao vivo com a gente aqui. Ô Jaque, me conta, você já tá aí na Delicata, escolhendo essas delícias pro nosso café da manhã? Bom dia! Bom dia, Manuela Queiroz, bom dia, amigos de casa. Tô aqui tendo a honra de estar aqui em plena sexta-feira junina pra poder mostrar todas as delícias da Delicata. Porque a Delicata também tá em clima de festa junina, meu amor. Olha essa mesa, que fartura, que coisa perfeita. A gente tem aqui de um pouco de tudo, né? Tem pão de queijo, tem broa, tem bolo de pamonha, tem chica doida, tem o que mais, Cecília? Muito bom dia pra você, parabéns, tá tudo lindo. Bom dia, Jaque, bom dia, Manu, tudo bem? É, como a Jaque falou, nós temos essas delícias juninas aqui na Delicata e nós não poderíamos deixar de mostrar pra vocês essa mesa maravilhosa. Ó, como eu falo que tem de tudo mesmo, tem até pé de moleque, que é uma coisa que a gente quase não acha nas festas. Ela tá prontinha, sabe pra quê? Pra te atender, pra levar uma festa junina dessa pra sua casa, sem você precisar ralar sequer o milho, né? Isso, tudo prontinho. Como nós somos Delicata Eventos, nós fazemos o evento conforme o cliente solicita. Olha esse aqui. Esse aqui é o quê? Esse aqui é uma chica doida na palha. Ah, é um tamanho básico, né? Básico. Aham, ele vem de lado, assim, eu tirei pra mostrar. Olha. Nossa, eu quero experimentar. Olha, aqui tem bolinho de quê? Bolinho de amendoim? Esse aqui é de churros. Churros. Churros, aham. Esse aqui é de amendoim. Amendoim. É um pé de moleque também? Um pé de moleque na tortalete, tá bom? E esse aqui é o cural, as pipocas. É um bolo, você faz também? Faz, é um bolo decorativo. Gente, ó, o que você precisa aí pra sua festa, festa na roça, na cidade, na empresa, aniversário também, né? Porque o povo faz aniversário esse mês. Faz, fazemos tortas temáticas, tá bom? Agora eu vi uma fila muito grande numa festa que eu fui pra isso aqui, ó. Pra maçã do amor que o povo ama. Essa é maravilhosa, né? Lembrando, pessoal, que tudo é feito na delicata. Tudo. Tudo isso aqui você pode encomendar através dos nossos contatos de WhatsApp. E nós temos três lojas, não se esqueça. Bueno, Marista e Jardim Goiás. Pega o telefone aí, uma canetinha pra você anotar o telefone pra você fazer a encomenda, tá? Pegou aí? Então bora lá. É esse aqui do Bueno, né? Isso. Ó, 981678842. 981678842. Manda mensagem, fala, ó, eu quero pra mil pessoas. Você faz? Fazemos, fazemos eventos grandes, pequenos, do jeito que o cliente solicita. E nossa central de encomendas está apta a atender vocês rapidinho. Vamos comer, gente? Cadê? Pode pegar um desse aqui? Ó, ó. Pode. Você comia seu começo, tá bom? Você viu aí? Você comiu como o Manuela Queiroz. Você gosta de festa de julho, né, minha querida? Aqui tem milho cozido. Milho cozido. Tem tudo. Tem canjica prontinha. Ah, não, gente. Olha essa chica doida aqui. Tipicamente goiana. Ó. Subulenta. Subulenta. Manu, olha isso. Ela vai comer ali na hora, ó. Tá cortando. Olha que delícia. Olha a linguiçinha. Que delícia, Jaque, ó. A Gisa já cantou aqui no meu ponto que a Jaque é doida com pé de moleque. Você viu que ela falou umas duas vezes de pé de moleque, né? E lá na Delicata tem também. Então leva pé de moleque também pro nosso telespectador, Jaque. Vai lá que daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com você. Olha lá, a Cecília tá mostrando. Quem não ama, né, gente? Essas comidas típicas são maravilhosas. Cecília, minha querida, obrigada, viu, pela participação. Que mesa, né? Que dá água na boca. Você ficou com água na boca também? Corre pra lá, então, pra você garantir um café da manhã, um lanche, o que quer que seja. Que seja lá na Delicata, tá? 7h07, enquanto elas vão saboreando. A gente segue com muita notícia aqui.